No vídeo de hoje vocês vão conhecer os namorados dos atores da novela Cheias de Charme na novela e na vida real. Mas antes de irmos para o vídeo, não esqueça de deixar o seu like e se você acabou de conhecer o canal, já se inscreva para não perder os nossos próximos vídeos. Agora sim, bora começar! Thaís Araújo, a Penha, é casada com Sandro na novela e na vida real com Lázaro Ramos. Leandra Leal, a Rosário, é casal do Inácio na trama. Já na vida real ela é casada com o Guilherme. Gisele Batista, a Isadora, vai namorar com Conrado na novela e na vida real ela namora o Xabu. Jaime Matarazzo, o Rodinei, na trama gosta da Cida. Já na vida real ele é casado com a Luísa. Isabelle Drummond, a Cida, namora com o Conrado na novela e na vida real, segundo alguns sites, ela estaria namorando Enzo Celulare, mas nada confirmado. Marcos Palmeira, o Sandro, é casado com a Penha na novela e com a Gabriela na vida real. Malu Gali, a Lígia, é casada com o Alejandro na novela e na vida real com o Afonso. Tainá Miller, a Liara, gosta do Rode na novela. Já fora das telinhas, ela é casada com o Henrique. Alexandra Richter, a Sônia, é casada com o Hernani na novela e na vida real é casada com o Ronaldo. Bruno Mazeu, o Tom, gostava da Rosário na trama. Já fora das telas, ela é casada com a Joana. Daniel Dantas, o Sidney, era casal de Anderson na novela e na vida real ele namora a atriz Letícia Sabatella. E o último é Marcos Pasquim, o Gilson, que gosta da Penha na trama. Já na vida real ele namora a Carla. Bom galera, o vídeo foi esse, eu espero que vocês tenham gostado. E agora que ele chegou ao final, compartilha com algum amigo. Então é isso, até a próxima, valeu! Tchau!